Nesse vídeo aqui, eu vou responder a maior dúvida de todas. Quanto ganha um policial civil aqui no estado de São Paulo? Ou seja, você que vai ser aprovado, quanto você ganha? Só que já adiante, mano, eu não quero ninguém aqui enchendo o meu saco. Falando que é pouco, que é muito, pega a sua opinião e guarda pra você. Não quero saber a sua opinião, tá bom? É o que é, como diz o Capitão Nascimento. Coloque aí, ô João. Não. Fica quem quer, Renan. Então, o negócio é o seguinte, tô aqui pra falar quanto é. Se você tá interessado, bem, se você não tá interessado, tá fazendo outra coisa na sua vida, meu filho. Tá bom? Não vem encher o meu saco aqui no meu canal, aqui não. Brincadeiras à parte, se você ainda não me conhece, meu nome é Luiz Costa. Sou professor pra concursos públicos, especialista na polícia civil, há 10 anos. E sou policial civil também, aprovado nas carreiras mais concorridas da polícia civil. Olha só, né? Então, vamos pra cima aí desse vídeo aqui, qual é o salário do policial civil. O que você tá interessado em saber, cara? Vamos, vamos, vamos aí, então. Se você reparar aqui, ó, fiz um, ó, ó o efeito. Ó quanto dinheiro aqui rolando, quantos dólares aí. Sendo que aqui é pago em real, né? Mas tudo bem, só um detalhe. Vamos lá. Como é que funciona, então? Qual que é o salário de um policial civil? E eu tô falando pra você atualizações aqui. Luiz, você pode falar isso? Pode. Tá no portal da transparência. Qualquer um ter acesso a isso aqui, tá? Eu não tô aqui pra expor algum dado, alguma informação sigilosa, não. Muito pelo contrário. Tá bom? Vamos lá, então? Então eu vou colocar em média, tá? Em média. Não vou falar pra você que é 100% cada vírgula. Então, vamos lá. Em média, qual é o salário do policial civil? Inclusive, como é que é o salário? Como é que são os vencimentos de um policial civil, tá? Olha só. Então, o policial civil tem o salário base de praticamente 2 mil reais. Ah, Luiz, mas eu vi lá no edital, não sei aonde, que é 5 mil. Calma, calma. Calma, pequeno gafanhoto. Calma. Calma que nós vamos chegar lá. Todo policial aqui recebe uma coisa chamada RETEP. Regime Especial de Trabalho Policial. Daqui a pouco eu vou te explicar o que é o RETEP. Por que que o policial ganha o dobro? Então, quando você vê que... Então, assim, ah, Luiz, quer dizer, então, que o policial civil do Estado de São Paulo falou que eu dobro. Quer dizer, então, se você falou que é 5, o dia que eu entrava eu ganha 10. Não, 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 não. Não vai, meu filho. Não vai. Felizmente, não vai. Tá bom? Ah, mas todo policial recebe 100% a mais. É o que dá os 4 ou 5 mil reais. E eu vou te explicar o porquê já, já. Segura aí. Vamos fazer aqui nossa somatória aqui. Além disso, o policial vai receber também a insalubridade. O policial não recebe periculosidade, tá? Fica aí já sabendo que o policial não recebe. Então, recebe aqui, ó, uma média aqui, somando os dois, de 4 mil reais aqui. Recebe mais a insalubridade. Recebe também auxílio transporte. Porque isso aqui, na verdade, dá um tanque de gasolina, né? Hoje em dia a gasolina tá tão cara que dá um tanque de gasolina isso aqui, né? Não mais que isso. E você recebe também, se você trabalhar em plantão, ajuda de custo de alimentação no plantão, aí, que é de 700 a 800 reais. Então, tanto o policial civil, em média, recebe, Luiz? Tô falando aqui no card nível superior, tá? Médio recebe um pouquinho menos. Então, ele vai receber aí o bruto de uma média aí de 5.670 reais. É, mas eu... Calma que eu não cheguei nos descontos ainda. Eu vou falar dos descontos, das vantagens. Vou falar pra você também aqui os benefícios que existem. Agora, o que eu acho engraçado, tá certo. Tem muito a melhorar. E eu concordo com isso. Tem muito a melhorar. Só que muita gente que fala mal, não ganha metade disso aqui, tá? Então, tem muita gente que fala groselha, tá? Fala porque é mal amado. Porque não ganha isso aqui. Então, assim, se o cara ganha mais, ele nem... E ele tá feliz com o que ele tá fazendo? Nem vi o... E resumindo, a polícia civil não bate na porta da sua casa, tá? Não bate... Ô, tudo bem? Quer vir trabalhar aqui? Não, filho. É um baita trabalho pra você entrar. Tem que prestar concurso. Tem que fazer todas as fases. Então, é o seguinte. Vai em quem que é, meu filho, tá? E outra, eu acho que polícia civil... Polícia em geral também é vocação. Vocacionado. Óbvio. Não obstante o fato que nós precisamos brigar por melhores salários, melhores condições. Isso é óbvio. Eu não tô falando nenhuma novidade pra você. Eu tô aqui simplesmente pra explicar a você do que é composto os vencimentos, o salário de um policial civil. Se não for interessante pra você, como diz o meu amigo doutor Claudio, rapa fora. Beleza? Agora, eu vou explicar aqui o que é RETEP. Por que você recebe o RETEP aqui, ó? Vamos lá. O que é regime especial de trabalho policial? Por que que o policial, João, que o policial recebe 100% a mais no salário dele? Você sabe? Por que que... Ó, vamos entender aqui. Então, ó, presta muita atenção. O salário do policial, a gente chama de vencimentos. Ele é composto por salário base, ele é composto pelo RETEP, que é 100% a mais do salário base, e mais os adicionais. Por que o RETEP? Por que o RETEP? Por que, senhores? Ele vai trabalhar em jornadas... Jornada em condições precárias de trabalho, ou seja, corre-se que tomou uns tiros. Recebe umas ameacinhas de vez em quando. O horário é regular. Às vezes você vai trabalhar de dia, às vezes de madrugada, às vezes trabalha sábado, domingo, no mínimo 40 horinhas semanais. Você pode ser chamado a qualquer hora. Então, às vezes você tá lá com a Dona Maria, arrumou 50 reais, foi naquele drive-in safado perto da sua casa, que hoje o motel tá muito caro, e aí, de repente, o telefone pode tocar, meu. Pode tocar e falar, ó, meu, vem pra delegacia agora. Você fala pra ela, meu, fica aí. Não levanta. Deca a pouco eu volto. Pode ser que seja deca a pouco, pode ser que demore pra caramba. Você vai trabalhar em plantões noturnos também, vai trabalhar de noite, né? Vai ganhar uns quilinhos aí, que de noite a gente come muita besteira. Outra coisa, o policial não pode, proibido, outras atividades remuneradas, exceto relativas ao ensino e à difusão cultural. O que eu quero dizer? Que o policial, ele não pode ter outra profissão que não policial. Então, se você, se você é advogado, vai ter que deixar de advogar. Se você é dentista, vai ter que deixar de consultar, de clinicar. Só tem um detalhe, o policial, ele pode ter empresa. João, coloque aqui, mas você não vai assistir agora, não. Você vai assistir depois, 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 tá? Você vai assistir depois lá, e eu explico se o policial, ele pode ter empresa, mas em seguintes condições, tá? Então, pode, sim, ter empresa. Mas o policial, ainda que ter empresa, pode exercer uma outra profissão, sim, a de professor, palestrante, ministrar cursos. Pode, pode. Tá na Constituição, direito do policial, pode até prestar concurso, e ser um concursado como professor. Então, por isso que você recebe 100% a mais, por tudo isso aqui. Então, isso aqui é o chamado regime especial trabalho policial. Por isso que justifica. Quais os benefícios, Luizão? Quais os benefícios? Se é um policial, de ser um servidor público, quais os benefícios? Vamos, 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 vamos nos elencar aqui. Cara, obviamente, hoje, situação de pandemia, meu filho. Olha, instabilidade, rapaz. Tá valendo ouro. Tem o plano de saúde do Iansp. Ah, mãe, não é um Sul América. Não é. Mas mamãe, por exemplo, quebrou o pezinho, fez a cirurgia, fez a fisioterapia, tudo pelo Iansp. E o Iansp, você pode colocar a sua mamãe, o seu papai, menos a sua sogra. Deixa a natureza cuidar dela. Você tem licença-prêmio, tem alimentação, que não é muita coisa, mas é hoje, né? Falei, precisa de alimentação do plantão, tá dando quase R$800. Você tem férias, tem décimo terceiro, tem quinquênio, a cada cinco anos você recebe uma gratificação, o delegado recebe um adicional de carreira jurídica, policial com 20 anos tem sexta parte, você recebe insalubridade, que é quase R$800. Só aqui você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então tem muita gente falando, o cara trabalha em empresa privada e fica xingando porque não quer ser policial, ele acho que detonando os outros, ele vai, né, sentir-se superior. É um trouxa, nada além disso. Vamos lá, e os descontos? ai, caramba, agora! Para, 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 agora é a hora da magia da Disney ir por água abaixo, né? Tô brincando, não é tanto assim, não. Quais são os descontos, então, que tem no salário do policial? Olha só. Então vamos lá, descontos aí, tá? Ó, tem R$400 de imposto de renda na fonte, R$400, bastante, né, meu? Tem o Jansp, o Jansp vai R$100 se você é só você e sua mulher, tá? Se você for acreditar em seu pai, sua mãe, vai aumentar, ó, fi. Então isso aqui tudo é menos. O que mais de desconto? Tem previdência, R$500 também, tá? Tudo isso aqui é desconto. Então você tem um desconto aí de R$1.000, às vezes até um pouco mais, viu? É bastante, né, cara? É bastante. Mas é o que é. O que eu vou falar para você? Ah, Luizinho, então quanto que dá no final do mês para mim? Então você vai pegar R$5.770 e subtrair R$1.000. Aí vai dar o que você vai receber líquido no final do mês. Isso aqui é um salário de nível superior, tá? Médio é um pouquinho menos. Líquido, líquido. É, mas eu tenho coisa de um policial que recebe muito menos que isso. Filho, ó, se você pôr aqui também, ó, isso aqui eu não coloco, isso aqui eu vou colocar aqui agora, ó. Tem um negócio que vai baixar bem seu salário, sabe o que é? Pensão. Então, você que gosta de cruzar adoidado, transar sem proteção, né, terceirizar muitas coisas, filhão, pensão, ó, é 30% do seu salário, cara. Então é o seguinte, né, antes de dar aquela puladinha de cerca ou de ter vários filhos aí querer povoar terra, você tem que pensar bem. Então aí sim, né, filhão? Se você tem pensão, é menos 30%, óbvio. Mas, via de regra, tá? Você vai receber esse valor aqui. Então você vai reparar aqui, que nem eu digo uma coisa pra você, ah, não tô aqui pra dizer pra você que é o melhor salário do Brasil. Cara, mas olha, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Ah, pô, você vai ganhar 5 mil, vai ter todos esses benefícios aqui. Ah, mas eu não tenho interesse. Então vai pro mercado privado. Vai ver quanto o mercado privado paga pra você, ué. Simples, você tem que ir onde você é feliz. Além disso, eu gosto muito de falar que polícia, né, é vocação, tá? É vocação. Então, se você acha que a carreira policial é pra você, você vem. Se você acha que não, você vai. Não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se não gostou também, inscreva. Por que você não gostou? Ah, não esquece do curtir aqui, do like, do comentário for-se-honra e até o próximo vídeo. Valeu!